Esca-loba-loba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o seu boletim de notícias sobre o espaço. Lembrando que esse canal tem o selo de qualidade da SAB, a Sociedade Astronômica Brasileira e também do SICE Vlogs Brasil. Isso por si só já é um bom motivo para vocês se inscreverem nesse canal, porque sabem que aqui vão encontrar notícias com qualidade. E um lembrete para você que mora em Brotas, aqui em São Paulo, no dia 20 de julho estarei na cidade fazendo uma palestra chamada A Ciência na Cultura Pop, onde eu discuto a ciência por trás de filmes como Interestelar, De Volta para o Futuro, Star Trek e assim por diante. Se você quiser ver essa palestra e for da região, tem link aqui embaixo na descrição para você comprar o seu ingresso. E no dia seguinte, no dia 21 de julho, estarei no Céu Cidade Dutra, em frente ao Autódromo de Interlagos. Lá irei fazer uma palestra sobre os benefícios que a humanidade teve depois que mandamos homens para a Lua. O que a viagem até a Lua nos trouxe de benefícios na tecnologia e assim por diante. Se você quiser ver essa palestra, tem link aqui embaixo na descrição também para você comprar o seu ingresso. Lembrando que, além de mim, também estarão lá o Sérgio Sacani, do Space Today, e o Lito, do Aviões e Músicas. Vai ser um evento bem bacana para comemorar os 50 anos da saída do homem até a Lua. Beleza, pessoal? Recado dado, agora vamos para o vídeo de hoje. Faz alguns anos que eu especulei aqui no canal como deveria ser a quarta dimensão. Agora vamos retroceder nas dimensões e especular como seria viver em um universo de duas dimensões. Como vocês devem saber, tudo ao nosso redor, a realidade que experimentamos tem como palco um universo tridimensional. Sendo assim, a cabeça pode doer um pouco ao tentar imaginar como seria um universo com apenas duas dimensões. Mas, de acordo com novos cálculos, um universo 2D também poderia abrigar vida. Os novos cálculos fazem parte de um estudo resultante do trabalho do físico James Cardill, da Universidade da Califórnia. Sua intenção era testar o princípio antrópico, que é a ideia filosófica de que observações do universo devem ser compatíveis com a vida consciente e sutil que o observa. Meio complicado, né? Eu vou tentar explicar de uma outra forma. O princípio antrópico estabelece que qualquer teoria válida sobre o universo tem que ser consistente com a existência do ser humano. Em outras palavras, o único universo que podemos ver é o universo que possui seres humanos. Em particular, Scargell examina a ideia de vida em dimensões 2 mais 1, em que esse mais 1 aí é referente à dimensão do tempo. Duas dimensões mais a dimensão do tempo. Ele sugere que temos que repensar tanto a física quanto a filosofia de viver fora das três dimensões, mais uma que seria o tempo, da qual estamos acostumados. Em seu artigo, Scargell diz que existem dois argumentos principais levantados contra a possibilidade de vida em dimensões 2 mais 1. A primeira é a falta de força gravitacional local e o limite newtoniano na relatividade geral 3D. E a afirmação de que a restrição a uma topologia planar significa que as possibilidades são muito simples para que a vida possa existir. Os cálculos usados por Scargell são bem sofisticados, como seria de se esperar. Mas ele mostra, em teoria, que um campo gravitacional em escala poderia de fato existir em duas dimensões, permitindo a gravidade e, portanto, a cosmologia em um universo 2D. Ele então segue para outro ponto importante. Para a vida surgir, é preciso um certo nível de complexidade, que neste caso pode ser simbolizado por redes neurais. Nossos cérebros, altamente complexos, existem em 3D. E podemos pensar que uma rede neural não poderia funcionar em apenas duas dimensões. Mas Scargell demonstra que certos tipos de gráficos bidimensionais planares compartilham propriedades com redes neurais biológicas que encontramos na vida. Esses gráficos também podem ser combinados de maneiras que se assemelham à função modular das redes neurais e até exibem o que é conhecido como propriedades do mundo pequeno, em que uma rede complexa pode ser cruzada em um pequeno número de etapas. Portanto, de acordo com a física descrita por Scargell, os universos 2D poderiam sustentar a vida. Mas isso não significa que eles existam. Mas o artigo mostra que os dois argumentos mais fortes que invalidam os universos 2D precisam de uma séria reconsideração. Embora o artigo de Scargell ainda não tenha sido revisado por Paris, ele foi avaliado pelo Meet Technology Review, que destacaram que seu trabalho enfraquece o argumento antrópico para os cosmólogos e filósofos que precisarão encontrar outra razão pela qual o universo é da forma que ele é. Se vocês ficaram bugados tentando entender a ideia de viver em um universo tão 2D quanto o game Super Mario 3, vocês podem considerar a ideia de que talvez a gente já viva em um universo 2D, pois pesquisas anteriores apresentaram hipóteses de que, na verdade, estaríamos vivendo em um holograma gigante e sendo levados a acreditar que existimos em três dimensões. Bom, três dimensões mais o tempo. Se vocês acharam essa ideia instigante, comentem aí abaixo que eu trago um vídeo sobre isso aqui no canal. Bom, como não temos meios de atravessar todo o universo e testar esses cálculos, esse tipo de trabalho acaba parecendo bastante teórico, mas a reflexão de Scargill abre alguns caminhos interessantes para futuras pesquisas, inclusive se um dia será possível simular um universo 2D através dos incríveis computadores quânticos, dos quais eu comentei no meu vídeo anterior aqui no canal. Scargill diz que, em particular, seria interessante determinar se poderia haver outros impedimentos à vida que foram negligenciados até então, bem como continuar a busca por explicações não antrópicas para as dimensões do espaço-tempo. Tá aí um vídeo bem complexo para explodir a cabeça de vocês. Eu sei que vocês gostam desses temas, apesar deles serem bem difíceis. Tem uma galera que gosta muito. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar ele, porque isso ajuda pra caramba na relevância do canal aqui no YouTube. E uma outra dica para você que gosta de olhar para o céu e fotografar ele, tentar fotografar, porque toda vez que eu tiro foto da Lua, sai um desastre. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre astrofotografia e divulguei um livro gratuito sobre o tema. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar esse livro aí, que tem várias dicas para quem quer tirar fotos do espaço, de objetos de espaço profundo, como nebulosas e assim por diante. E também várias imagens bem bacanas tiradas por entusiastas aí da astrofotografia. Então aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar gratuitamente esse livro que tem aí várias imagens do universo e que mostra que você, com equipamento até barato, consegue fazer imagens tão bonitas quanto as que a NASA publica. Beleza, pessoal? Dica dada para você que gosta de olhar para o céu. E então vou finalizando o vídeo aqui com as recadinhas de sempre. Se você quiser apoiar esse canal, dar uma força aqui para o canal, você pode comprar no meu livro, que é o Do Átomo ao Buraco Negro, que é uma introdução para quem gosta de astronomia e não manja muito sobre o tema. Então é um livro que introduz a pessoa dentro desse campo tão rico de informações que é a astronomia. E você pode também comprar minhas camisetas lá na Chico Rei, sempre com temas, sempre com estampas, com temas relacionados à ciência. Para as duas coisas para comprar tanto o meu livro quanto as minhas camisetas, tem link aqui embaixo na descrição. E você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram. Você quer recomendar temas para vídeo? Aqui nos comentários do YouTube é muito difícil eu ver os comentários, ler todos os comentários, porque é muita coisa. Tem vídeo que tem 800 comentários. Já no Twitter ou no Instagram é mais fácil de eu ver, mas principalmente no Twitter. No Twitter eu consigo ler com mais calma as sugestões de vocês. Então vocês podem me seguir nessas duas redes clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Ah, e outro recado que eu vou dar para vocês é que na semana eu praticamente não apareci aqui no canal. Estou gravando os vídeos todos em off, porque eu estou fazendo muitos projetos simultâneos aqui ao que o meu trabalho com o canal. Então por conta disso eu não estou tendo tempo para gravar presencialmente. Mas eu acredito que semana que vem as coisas começam a normalizar. Beleza, pessoal? Então, finalmente, agora eu vou finalizar o vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.